Pablo, você bateu alguns recordes na história do Big Brother, você sobreviveu a 9 de 10 paredões, teve o menor percentual de votação, 0,44, o que você atribui ao fato de todo mundo te amar, menos a Ivy? Mas no finalzinho, lá deu o braço a torcer, lá no... Deu mal. Olha, cara, eu vou te falar, essa é a surpresa, Tata, a minha participação foi surpresa atrás de surpresa. Você saiu do Big Brother? Sim. Torcida do Flamengo, já vamos um VT, não tinha porra nenhuma. Vamos voltar aqui pro negócio. Ivy, e voltamos aqui, você saiu de um confinamento no Big Brother e foi direto pra um confinamento da quarentena. Sim. Você se acostumou depois, ou você tipo se filmava cagando, você tinha ainda de imaginar que você tava sendo filmado, porque eu já fui no Big Brother e tem uma câmera estrategicamente na diagonal do nosso cu, ela vê o cu fazendo assim, despejando e voltando. Vou te falar que eu fiquei três dias sem ir no banheiro, por isso que eu tive aquela primeira discussão, eu tava enfesado, com certeza. É sério, porque eu entrei em pânico, primeiro dia eu já entrei em pânico, porque quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei apertado pra urinar, eu era o número um. Todo mundo faz em qualquer lugar. E eu falei assim, ah, tá tranquilo. E aí eu lembro quando o Peixinho falou assim, ah, o banheiro é aqui. Eu fui amarradão, tava muito apertado. Aí tava boninho assim, vai. E tinha uma câmera, aí tinha uma câmera. Aí eu falei, aí eu lembro que, foi muito engraçado, eu falei, gente, tem uma câmera dentro do banheiro? Aí ele, não. Mas dentro do vaso? Eu falei, caraca. E aí eu comecei a praticar, né? Eu urinava assim, né? Com licença, gente. Mas vai urinar aqui. Eu botava a cabeça na parede assim, né? Pra tampar. Pra tentar tampar, né? Mas, ô, Babu, dizem que eles põem GoPro na cabeça do pau pra vocês continuarem vendo. É um negócio sinistro. Mas como que eu... O que eu fazia quando ia assim? Dizem que Bamba tem até hoje uma GoPro no cu. É uma coisa séria isso porque a Globo faz. Você vai ali, você vai ver uma pessoa, a produção tá observando se a pessoa tá bem. A produção tá rindo, galera. A produção não tá preocupada com o seu cocô, a produção tá... Mijem-se, mijem-se uns nos outros pra gente ter uma audiência. Tem gente que mijou na sala também, né? Ah, Boca Rosa, não foi? Também. Teve outra pessoa que mijou na sala? Eu fui. Não gosto de você, não vejo vontade de você. Não é boa aqui, tá? Entre nós, na moral, qualquer coisa, nem vai o ar, mas vai sim. Você se masturbou no Big Brother? Impossível. Gente, impossível. Aí sai pela boca, né? Impossível, eu vou te falar nem... Você ficou quantos meses? Mas então, mas nem quando você acorda, que geralmente a gente acorda animado, eu já acordava preocupado. Meu Deus, tá alguém filmando isso. Gente, isso não tem nada a ver. Mas você, não houve nenhum tipo de masturbação? Uma leve tocada assim, ou no... Não, só nós. Só uma estimuladinha. Só pra lavar, só pra lavar. Masturbação, eu não. Mas aí pra lavar também ele não fica achando que é, opa, sou eu e esmorece? Não, ele ficou muito envergonhado, porque é o seguinte, tinha ar-condicionado, né? E eles brincavam com aquele ar-condicionado. Você tinha que tomar banho, o nosso banheiro era dentro do quarto. Então, ainda bem que eu tava tranquilo, porque eu não queria ficar me exibindo não, até porque... Ih, babu, a bolo fria, o pau fica desse tamanho, gente. Rolava droga escondida? Hã? Uma droguinha escondida? Pá, tum, pu, tum, preto, tum, tal, su. Não, não, a gente fica pré-confinado. Eles levam nossas bolsas, a bolsa toda. Levam nossas drogas antes que a gente possa, ou se for aí.